Boa pessoal daqui é o Popower e venho falar sobre a série 7 days to die Um novo update e então tive começado a zero e entrei agora no meu servidor e comecei a gravar E já que há pessoas vão me tentar afastar delas porque a maior parte das pessoas normalmente não são amigas Só para saberem Que eu vou entrar no servidor Só vou me afastar da pessoa Este servidor tem muitas pessoas mesmo como conseguem ver E é um servidor bom por isso é como juntei ele Vamos é ter cuidado Porque quando há muitas pessoas Como podem ouvir É mais difícil de sobreviver Por isso nós vamos jogar pela Caltel Ter cuidado Só sofre pessoas de todo lado O problema é que são grupos Podem matar e ficar com as coisas Não sei é se neste servidor quando se morre perde-se tudo Mas também não quer descobrir Não quero ser ouvido não é óbvio Bem então eu estava a pensar Ir já para dirigir Como estão servindo com muita gente E apanhar já algumas armas E fazer alguma coisa Mais Pronto divertida Alguém Alguém morreu aqui Alguém morreu aqui Uma mochila Uma mochila Não era uma mochila que respawnou Para ter as coisas Para ter as seasons E as outras normalmente são aquelas que são Mas como isto mudou de versão podia Uh ontem Mudou de versão podia ser diferente Um momento Nós começamos logo aqui com uma arma Olha se cobrá-semos aqui Uh aqui morreu alguém Isto não da respawn acho eu Cá vi ali uma pessoa mas agora tenho uma arma, já não preciso fugir. Só que isto é uma arma muito mau. Tenho de disparar logo um tiro na cabeça para ver se mate. E nem pode estar com armadura se não. Bem, como servidor tem muita gente, vamos andando, vamos descobrindo. Olha, o mapa aqui não carregou. Eeeeee, cresceu, vou sair um instantinho e voltar a entrar. Estamos já aguardando os favoritos. Vamos começar a esperar dos servidores. Demora sempre um bocadinho ao inicio para entrar. Isto é o que eles estão a pensar fazer. Estão a tentar fazer que cada um pode ter a sua personagem e customizá-la como quiserem. Que os jumbies em vez de irem para as portas começarem a entrar pelas janelas. Eles já entram, mas só começarem a... Em vez de focar em as portas começarem a ficar só as janelas. Como são mais frágeis. Pronto, já era mais inteligente aos jumbies. Eu não queria andar pela estrada. Eu não queria andar pela estrada. Ah, eu já achava que era mesmo o mapa que era azul. Não sei porque não está a carregar aqui no meu. Eu acho que consegui resolver o problema. Era ali um fio que eu tinha. Internet. Pode ser que agora já esteja bom. Agora por aqui. Vamos andar assim. Por dir-se viu. Acho que esta arma me dá tanto dano como o arco normal. O crossbow. A ver se é pronto e não é o arco. Uh. Que bugou. A pessoa que estava a fazer barulho e parou. Acho que estou perto. Ah, não está ali no zone. Se calhar está perto do zombie. Estarei a perder as vil mais rápido que conseguimos. Não sei como. Acho que aquilo só dava para partir se alguém batesse naquilo. Então bora continuar Acho que aquilo é uma casa Supostamente aqui devia estar um lago Banha de pedra Pessoa que está a fazer este barulho Estar a construir esta casa Por isso se eu quiser Deve estar Supostamente Uma casa de pedra Mas só está a minar Se calhar consigo descobrir onde está Não 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 Pode dar a minha Voltou a entrar na minar. Ele não vai parar de minar por isso. Vou parar de minar. Vou parar de minar. Então vamos continuar a partir de view. Para arranjar armas e mantimentos. Comida. Comida. Agora tiramos alguma bandeira. Comida. Faz muito barulho. Estar a tirar árvores. Já estou próximo. Tem que ter cuidado aqui. Normalmente temos boas pessoas. Por falarem pessoas. Alguém deve ser andado a brincar com TNT. E muito TNT. E muito TNT. Se calhar com rockets. E muito TNT. Acabei de ouvir alguém a partir. A Dearsville não está. Está completamente destruído. E muito TNT. E muito TNT. E muito TNT. Foi só um teste. Foi só um teste. A sério. Foi um teste que não. Tinha de ser feito. Tinha de ser feito. E agora para carregar-me. E agora para carregar-me. E agora para carregar-me. Onde é que o mapa me vai pôr agora? Espero bem que perto. Se apanha as coisas que eu tinha. Bem. Não estou muito longe. Mas também não apetece ir. Dearsville também estava todo destruído. Vamos ver se aqui é alguma coisa. Alguém fez uma mina aqui. Não apetece entrar. Vou lá ficar preso. Não tenho nada. Bem. Podia começar a construir a casa. Mas também. Construir uma casa. Aqui não era a melhor ideia. Bom. Mas até construí aqui. A beira da estrada. Como tenho blocos de proteção. Acabava por não ser uma má ideia. Grafitar. Um machado. Para me ajudar. Aqui precisamos disto também. Uh. Will Link. O trem. Não. Não. O que eu quero é. Sim. Isto. Stone Axe. Ah. Tenho que pôr assim. Primeiro. Como é óbvio. Craft. Já tenho o meu Stone Axe. Agora vamos fechar. Os recursos. Não. Estas receitas já vendemos. Vamos a. Build Wood Frame. Aqui agora também se pode construir escadas. Ah. Wood Stairs. Um. Decane. Antes não dava. Um. Um. Eu preciso de meter madeira. Um. 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 Outro frame, vou extrair umas quantas. A proteção disto ainda é grande, então vamos pôr assim, de maneira a apanhar. Vamos apanhar a estrada. Como temos outra para ver onde é que a proteção apanha. Caso seja necessária. É uma proteção muito pequena. Vamos medir a proteção. Com o que? Com este também não há problema. Não há problema. Com o que? Com o que? de 3, que é pouco. Mas dá para começar com o básico. Se é 3, é 3x1, 3. Quero só confirmar isso. Exatamente. Vamos dar uma volta de madeira. Alguém está a esperar sobre mim. Vou usar já isto, para não perder, deixar um espaço para a porta. Isto é uma casa simples. Vamos fazer duas. 1, 2, 3. Aqui. E precisamos de mais madeira. Mais madeira. Deixe-me ser assumida e hidrata também. Estou a vir os espaços, mas não consigo ver ninguém. Isto está perto. Está de passagem. Espero eu. Não consigo ver por isso. As pessoas não são muito amigáveis. Precisamos de madeira para construir logo a casa. Para ter uma proteção mínima. começar a fazer alguma coisa. Tiro ao menos alguns sitios onde possamos guardar as coisas. Não. Não acredito. A minha casa é. Agora vamos ver. Ainda não é uma casa mas vai ser. Ali. Top. Põemos as coisas pelo caminho. Põemos a correr porque não temos nada a perder. Não sei o que é que foi sobre a minha. Não tinha arma nenhuma. Mas... Deve ser só pela diversão. Como isto... É complicado. Como é muita gente. Difícil de sobreviver. Temos de fazer alguma coisa para podermos dar respawn lá. Se não. Se não. Vai se já correr se não. É janela. Não dá para apanhar os vidros. Não sei porque. Não sei. Também não é preciso. Vamos é. Correr para casa para ver se podemos fazer alguma coisa. Se precisarmos de carvão. Se precisarmos de carvão. Depois temos de vir aqui e apanhar algum. Ok. De pisar um cadáver. Que bom. Agora também tenho de construir um chuveiro. Não é má ideia. Espero que ele não esteja a fazer camping. Minha casa. Se não. Estou-me a ver que é mau. Bem. Alguém mora aqui. Isto é uma casa simples. Muito simples. Só madeira. Esta pessoa que mora aqui. Não joga isto há muito tempo. Ou se calhar joga e não se dá o trabalho. De arranjar materiais melhores. Mas. Poh. Coitado de perder as vidas. Uh. Dá para... Tem uma escada. Bem. Estou a tentar construir. Casas aqui. Para os jombis não poderem destruir. Construem casas aqui. Ou ainda. 8h. Bastante. Bem, já não preciso do banho Está ali um player, mas também não posso ser nada Possivelmente foi o tipo que matou qualquer das maneiras Quanto mais longe estiver, nem melhor Se inscreva no canal e ative o sininho E estão a explodir coisas Quanto mais rápido desconstruir a casa, melhor Bem, o dia ficou de dia E cheguei finalmente, não estava a construir casa Morou uma beca Espero que ele não tenha tirado nada Mas se tirou... Não, destruiu mal Quer dizer... Vamos construir outro machado Vamos construir um show e inicia da casa Vamos construir um show e inicia da casa Ok, estou a construir um show e inicia da casa Ah... Temos de tirar... Destruir aqui... Uma árvore... Um estantinho... Põe 4 madeiras, é normal Então, não Vou botar aquele craft E eu destruo a árvore Um estantinho... Ai, vamos destruir Já tenho mais 8, por isso bora E aí Ei Vamos começar por ir sacrificar Se calhar começamos já a construir algumas Só para nível 1 Para as pessoas não conseguirem vir cá para dentro Dá até nível 3 Para as pessoas não saibam O nível 1 é madeira Ainda está fraca Só que preenche o bloco O nível 2 também é feito de madeira E mete o bloco um bocado mais forte E o nível 3 E o nível 3 É preciso scrap metal Metal Mete ferro a volta do bloco mais ou menos Reforçando O bloco O bloco ficar Mais forte Em uma parte Vamos fazer uma porta De madeira Para começar Mas as portas também dão para dar upgrade E aí o servidor está a ligar, não me está a deixar a pinhar as coisas Ah não, já dá Isso é só lag temporária Como é muita gente no servidor É difícil mantê-lo Mais uma árvore se calhar Bem, esta árvore vai demorar Tenho que bater na árvore para aí 50 vezes Já vou um piso Olha, só 20 Tem um monte de madeira Tem um avião ou... Ou um carro Sinceramente Não tenho dado a par dos updates Não sei se... Uma moto, qualquer coisa Não... Não sei o que é que puseram novo Se calhar puseram veículos Ainda não sabia se puseram Não... Será que eu vou fazer umas placas destas ainda? Vou para dar um upgrade nos blocos é preciso... Tábulas de madeira Oh é, para pegar uns blocos é preciso... Não consegui apanhar a madeira, onde está a madeira? Ou foi para ali? Que estranho Começar Vou já pôr a dor, a porta Vai pôr a dor na porta, se calhar meto no máximo Assim é a porta no máximo Vou dar um código à porta, só a trancá-la, como não tem ninguém comigo A trancá-la Ninguém pode entrar, se eu tivesse algum amigo ou assim podia pôr um código na porta Ele também tinha acesso à porta, mas como não tem nenhum amigo a jogar comigo, não preciso o fazer Onde é que está? Aqui, para cima afinal Envolver Estes blocos Portanto Estou a gastar aqui madeira Estou a pegar o bloco Estou a vir alguém a minar Estou a ficar Estou a ficar Eu ja não tenho mais madeira E então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram deixem um like, se terem mais episódios e querem que eu faça uma série disto depois avisem, que ainda não sei bem o que é que gostam mais de ver no canal e é isso, é um básico survival mais ou menos e fiquem.